Também gravou O que aconteceu? Eu vou também! O que aconteceu? Tão todos te querendo Tu vem, fica, mas eu vou Me dá teu coração Eu casso com você Nessa noite de São João O que aconteceu? Tão todos te querendo Tu vem, fica, mas eu vou Nem, 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 meu bem Me dá teu coração Eu casso com você Nessa noite de São João Mas também como estou Injeitado Sem amor Vem depressa Me abraçar E por toda vida Nunca mais nos separar E por toda vida Nunca mais nos separar Lá no branco da pimenta Lá no branco da pimenta João Passarada do Sergipe Isso Nasci em São Paulo Não sei onde nasci em São Paulo Saí nos bracinhos de mamãe Mamando nas tetinhas de mamãe Fui pra Lagoas Campo Grande Perto Geraldo Ponciano Lagoa da Canoa Arapiraca Lá Vivi a minha infância Até meus 15 anos de idade De lá Fui pra Arapiraca Demorei muito pouco em Arapiraca Vim pra Sergipe Tenho 21 anos de Sergipe Hoje E cantando forró E se julga Sergipano Sergipano de coração Com toda certeza Carrego a bandeira de Sergipe No fundo da alma Cantando muito famosa Filho de Sabino do Acordeon E Francisca Minha mãezinha querida Nós começamos Trilhar A nossa vida de forrozeiro Justamente No Samba de coco E no treme terra Do saudoso mestre Uglides E aí foi onde Nos descobriram em Sergipe E hoje Depois de muitos anos De passarada do rito Começamos com o passarada do ritmo Hoje Há mais de 6 anos João da Passarada Aqui junto com essa galera João da Passarada Homem do forró Forró bom é assim né Forró bom é assim Com certeza Essa é a música de sua autoria Essa é a nossa Manda ver Ah com certeza E o balanço é E o balanço é E o balanço é E o balanço é E quero ver chegar a mulher, pra gente se derreter Eu quero ver o safoneiro tocar sem parar O sabomeiro, o piagueiro, da ombra, que venejeiro e começa a replicar O safoneiro que é de bolo, não tem nada, conversou, olha, me manda Pra ver se arranjava um xodó Lá no cantinho viu uma morena que estava gostando do cor O choro fole, como quem não tem casera, ela caiu na torre Mas ele já se aproximou, chegou pertinho do seu ouvido E com sua voz macia da agulha e falou Forró do bom, é assim, todo mundo agarradinho, dançando no escurinho Forró do bom, é assim, safoneiro e sabomeiro, tocando o meio de forró do bom É assim, todo mundo agarradinho, dançando no escurinho Forró do bom, é assim, safoneiro e sabomeiro e a galera Daqui a pouco no São João do Nordeste você vai ver que a sanfona dá lugar à viola no forró Você vai ver o cantor que tem como parceiro um mamulego Essa sanfona é poderosa Cezinha César Silveira Segura aqui todos os cantores que passam Acompanha a Elba há muito tempo Cezinha, de onde você vem? Sou daqui de Recife Puxando a sanfona com o maior carinho Com a maior admiração aos mestres E levando a cultura à frente Bom, eu quero que você Porque o Cezinha canta também Eu queria que ele cantasse Mas antes, ele apresentasse Esses músicos que aqui estão Não é? Vamos lá? Aqui no Contrabaixo Braulio Meu irmãozão Quartinha no Zabumba Essa é a maior força do Zabumba Maior capacidade do Zabumba Aqui no Triângulo Meu irmão Ulisses Meu braço direito Triangueiro maravilhoso Aqui na percussão Cláudio Santana E aqui o meu brodão Que na Banda de Elba Tem o Anjo O Arcanjo E o César Eu sou o pior de todos Mas tem o Arcanjo aqui Marcos Arcanjo Esse modelo violonista Maravilhoso Que está com todo mundo Amigos a gente encontrar O mundo não é só aqui Repare naquela estrada Que distância nos levará As coisas que eu tenho aqui Na certa terei por lá Segredos de um caminhão Fronteiras por desvendar Não diga que eu me perdi Não mande me procurar Cidades que eu nunca vi São casas e prazos A me agasalhar Passar como passam os dias Se o calendário acabar Se o calendário acabar Eu faço voltar o tempo outra vez Tudo outra vez a passar Não diga que eu fiquei sozinho Não mande alguém me acompanhar Repare a multidão Precisa De alguém mais alto a me guiar Que me levará Que me levará Sou eu Que regraçará Sou eu Não diga que eu não levo a vida De quem souber me levar Vamos lá Quem me ora todo, quem a graça orar sou eu, não diga que eu não levo a guia de quem souber meu mar.